Bom dia, gente! Olha o sonho, o que eu tô mexendo? Projeto da academia, 6 horas de manhã, daqui a pouco eu tô lá na obra. A gente ainda não sabe se eu vou mostrar o projeto pra ele hoje ou não, porque ainda não tá pronto, ainda falta a sala dele, a loja de suplementos e a sala de aulas coletivas e a copa. Então não tá 100% pronto ainda, mas já tá bem adiantado e vamos que vamos, daqui a pouco eu tô lá na obra. Olha, gente, demolindo tudo já, ó. Já tão tirando aqueles painéis. Ó, o piso de borracha que tava aqui saiu, né? Ainda falta essa parte pra tirar, ó. Tá acontecendo, gente, tá acontecendo. Ó, remover as divisórias, remover o espelho, a pia, trocar os revestimentos da parede, do piso. Ainda ainda, vou trocar só uma parte dela, que é aquela ali. E as do banheiro masculino, olha aí o revestimento. Oi, gente, já tô aqui na obra da academia, dando um giro. Tô conferindo algumas coisas aqui com o engenheiro e aí vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, a gente já fez a reunião na obra, já viu tudo que precisa fazer, ó. Terminando a demolição. E o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho a ata de obra, né, que é onde eu anoto aí tudo que acontece durante a obra. E tem o planner de obra, que é o que acompanha a obra, tá? Vim aqui que a luz tá melhor. Olá, tá ruim? A ata de obra, gente, é um documento que eu desenvolvi, que é aquele papel e o planner de obra. O planner é mensal. Toda vez que eu visito uma obra, eu levo o planner. Quando dá um mês, eu imprimo outra folha. E toda vez eu vou na obra e mostro que visita que eu tô, o que que aconteceu, quais profissionais estavam presentes, enfim. Tem várias coisas pra você preencher ali na ata, tá? Eu desenvolvi porque eu senti necessidade. Às vezes a gente vai na obra e fala uma coisa. Quem tá executando entende outra e dá um pipinho. Então, essa ata de obra, ela tá à venda, gente. Eu criei, desenvolvi. E vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer. É super prático. Eu não tive problema de obra depois que eu comecei a usar em todas as minhas obras. Porque você preenche tudo. Você conta tudo que aconteceu no dia da sua visita. Então, o cliente fica sabendo, você fica sabendo, quem tá executando fica sabendo. E você compra uma vez e aí você pode imprimir e usar em todas as obras pra sempre. Já teve uma versão da ata-obra. Todo mundo que comprou a primeira versão. Quando saiu a segunda versão, eu enviei pra quem comprou a primeira, tá? Enviei atualizado. Estamos no banheiro como ele é hoje. E eu vou mostrar pra vocês o que eu mostrei pro Vitor. O banheiro feminino, masculino e a entrada. Aí aqui a gente tem uma vista do banheiro feminino. Exatamente onde eu tô mostrando pra vocês vai ficar assim, ó. Olha só. A gente vai fazer ele todo no cinza. Vai fazer um forro novo de gesso. Vai pôr esse revestimento 3D aqui com uma frase bem bacana. Ele gostou dessa frase, talvez seja essa mesmo. De frente pra essa parede amarela, gente, que é aqui, vai ter um espelhão, tá? O teto a gente fez um forro novo, ó. Dá pra ver um pedacinho dele na imagem. E aqui a gente vai manter os blocos, mas vai trocar todos os revestimentos por esse aqui, ó. Cinza imitando cimento queimando. Essa aqui, ó, é a vista do lado de fora do banheiro. Bem aqui onde vocês estão vendo, onde tem aquela divisão ali, ó. Vai ter uma parede com a bancada nova e o espelho refletindo os escaninhos que vão estar aqui nessa parede, ó. Quem não entender, me pede aqui que eu mostro a planta. O banheiro masculino, gente, ele vai ser todo no cimento queimado, igual o do banheiro das meninas. Aquela parede ali no fundo, a gente vai fechar ela, vai tirar essa quina, vai pôr um box ali com o vaso. Aqui, ó, onde estão os dois chuveiros, vai continuar sendo chuveiro. Só que vai ser tudo branquinho, porque como não tem janela, a gente vai nivelar, né, as paredes e vai deixar tudo branquinho. Vai trocar essa janela aqui, pra ter a ventilação natural. E aqui a gente vai ter um forro de gesso também. E os mictórios vão ficar desse lado. E nessa parede aqui a gente tem uma parede preta com uma frase bacana. E aqui fora, ó, o banheiro dos meninos, vai ficar assim, ó. Como se eu estivesse vendo daqui, ó. É um espelho com as duas pias e o escaninho virado pra cá, ó. Um escaninho aqui, um aqui e a entrada no meio. Um pouquinho pra vocês. É, iluminação não tá legal, não. Tá pra luz. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tá gravando já? Tá. Tudo bem, pessoal? Já chega a deixar um like no vídeo aí. Hoje a Cristiano vai mostrar pra vocês como que vai ficar a recepção. Porque é mais banheiro. E os dois banheiros. E os dois banheiros. Só por enquanto. Então só isso. Eu não vi tudo ainda. Eu vi só o essencial, só o que precisava pra falar assim, ó. Pode fazer ou não pode fazer. Por enquanto gostei disso tudo, velho. Ah, que bom. É. O banho tá tudo bem. Por enquanto tudo aprovado. Ufa. Olha só, gente. Onde vocês estão vendo aqui era a recepção antiga, né? Já foi demolido. Tinha um murinho aqui, ó, de alvenaria. Que o Vitor até ajudou a derrubar. Não, não tem nem nada. Olha o homem. Olha o que tá rolando, hein, galera. Essa aqui é a recepção hoje. Deixa eu ir pra trás aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Que é uma das grandes mudanças do projeto. Tchan, 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 tchan. Olha só. Essa vai ser a nova recepção. A gente criou uma caixa, né, de drywall. Fez uma recepção fechada mesmo, né, com cara de recepção. Colocou uns tijolinhos na parede, a logo dele, um balcão novo. Aqui eu fiz um quadro de fotos, ó, com todo mundo, né, que o Vitor trabalha, né, os amigos, né, e as conquistas também. A gente colocou essas luminárias amarelas, né, dividindo aqui com a divisória. Aqui ainda vai ter uma catraca. E aqui, gente, ó, vai ter a sala de avaliação na portinha amarela e a loja de suplementos. Olha só como vai ficar. O projeto não tá todo pronto ainda. Por enquanto é isso que eu posso mostrar pra vocês. Trouxe aqui as ovôs. O que eu mostrei pro Vitor hoje é porque foi muito essencial. Ali atrás, onde estão os banheiros, eu preciso construir alvenaria, fazer elétrica, fazer hidráulico. Então isso tem que ser feito agora. E lá, na recepção, também a gente tem que fazer toda a estrutura de drywall e gesso. Então ele tinha que ver. Não dava pra esperar o projeto ficar todo pronto. Mas agora, pra terminar mesmo o projeto, falta terminar a sala dele por dentro, a loja de suplementos, a copa e a sala de atividades aeróbicas. O resto tá pronto. Pelo nosso cronograma de obra, a gente tem aqui, ó, essa semana, demolição, demolição. Hoje é início de alvenaria, limpeza da obra toda até domingo, porque tem que tirar todo o empulho aqui e colocar na caçamba, que a gente ainda nem pediu pra ver a quantidade de empulho. Segunda-feira, dia 16, começa a elétrica e gesso, né? E, gente, eu não tô acompanhando a obra, né? Não tem como eu vir aqui todo o dia, mas a Tonelha Engenharia tá fazendo todo o acompanhamento, toda a supervisão da obra. E a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente fica atualizando as coisas da obra. E toda vez que eu vim, eu trago o planner de obra e a app. É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Quando tiver novidades, eu volto e mostro aqui mais coisas da obra. Me conta o que vocês acharam do projeto. O Alvita falou que foi tudo aprovado. Até agora, o que ele viu, ele gostou de mim. E agora a gente vai pros orçamentos e compras, porque, por exemplo, todo o material que a gente comprar pros banheiros tem que chegar a tempo da etapa deles na obra. Então é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho pra ver tanto as atualizações dessa obra pro projeto. E se vocês quiserem, pede aqui nos comentários que eu gravo a planta mostrando detalhes do banheiro pra vocês e da recepção. Tá, eu faço o outro vídeo. E envia pra alguém que você acha que gostaria de ver essa rotina de obra, ver como é que tá ficando a academia do Vitor e tal. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.